Gente linda, mais uma dica pra vocês aqui no canal. Tânia Moraes, Vida na Roça. Hoje, sexta-feira santa, nós vamos comer esse peixinho frito. É tilápia, fresquinha. Comprei num pesqueiro aqui próximo. Então, é diferente do peixe que vem do mercado congelado, não é? O sabor é outro. Mas o segredo está na fritura. Como fazer com que esse peixe fique bem crocante, bem fritinho. Bom, a dica está aqui, nessa misturinha. Eu coloco fubá, você deve escolher aquele fubá mais fininho e farinha de trigo, numa proporção 2 ou 3 por 1. Claro que mais fubá, pela cor que você observa aqui, tem mais fubá. Mas eu coloquei uma parte de farinha de trigo. Poderia ser também maisena, caso eu não tivesse farinha de trigo. E aí, é só passar o peixinho no fubá. Já estava com essa colher no uso. Passou, normalmente. Assim, eu acrescento aqui um pouquinho de sal. Bem pouquinho pra ficar uma casquinha saborosa. Senão, fica só aquele gostinho. Fica sem sabor, né? Então, eu coloco um pouquinho, bem pouquinho sal. E fritura normal. Uma dica para a fritura, pra evitar que o óleo queime mais rápido, você coloca um dente de alho na fritura. Isso dá muito certo para pratos salgados, porque o alho interfere no sabor. Então, em pratos doces, não dá pra fritar colocando o alho, lógico. Mas em pratos salgados, salgadinho, inclusive, quando eu frito salgadinho, bife, o que seja, eu coloco um dente de alho nessa fritura. Ok? Tá dada a dica, espero que vocês gostem. Compartilhem, divulguem para os amigos. Garanta aquele like bonito. E se não é inscrito, se inscreve no canal. Tchau, tchau. Bom, vale mais uma informação. As pessoas costumam perguntar depois nos comentários como o peixe foi temperado. Está aqui a informação. Eu só utilizo alho, sal, coloquei meio limão, dei uma espremidinha, e cominho. O cominho dá um sabor especial ao peixe. Então, cominho em pó, eu utilizei também nesse temperinho. E o interessante é que você deve colocar um tempero em quantidade. Vocês vejam que eu coloquei água, é água mesmo, não é vinagre, não é nada disso. Água, para que o peixe fique ali assim, com bastante tempero, né, ao redor dele. Então, não é aquele temperinho contadinho, não. É um tempero em quantidade. E se você quiser dar umas espetadinhas no peixe com a faca, com a ponta da faca, para abrir uns pequenos furinhos, esse sabor do tempero será agregado mais rápido ao peixe. Está aí. Todas as dicas possíveis para que você faça um peixe delicioso para você e para a sua família. Observe aqui, dá para perceber. A crocância desse peixe ficou muito bom. Isso é... Seria por conta dessa misturinha da farinha de trigo com fubá. Agora vai mais uma dica para você que faz suas frituras e utiliza aqui papel toalha. Papel toalha é bem legal, é muito útil. Ele ajuda a tirar o excesso de gordura. Mas a dica é a seguinte, por pouco tempo, tirou o excesso, você já deve vir e retirar aquilo que você fritou, aquilo que você escorreu no papel toalha. Porque se você mantiver ali por mais tempo, e eu vejo isso, às vezes as pessoas levam até mesmo o alimento à mesa ainda com o papel. O que ocorre? Esse peixinho está fritinho, crocante, começa a ficar mole. Perde essa crocância. Então a dica é, passou pelo papel toalha, tirou o excesso e já retira. Qualquer fritura, salgadinhos inclusive. Não pode ficar por muito tempo no papel para não perder a crocância. Não pode ficar por muito tempo no papel para não perder a crocância. Não pode ficar por muito tempo no papel para não perder a crocância. Não pode ficar por muito tempo no papel para não perder a crocância.